Oi gente, continuação do vídeo de comprinhas, então dessa vez é só de cosméticos, acessórios, essas coisas, tá? Então vamos começar, bom gente, comprei silicone mix, comprei dois, o que aconteceu com o meu silicone mix, ó, silicone mix bambu, tá? O que aconteceu? Eu tinha um outro, se vocês acompanham o meu vídeo de comprinhas, acompanharam, eu tenho já um outro silicone mix, porém, eu já mostrei, né, só que daí eu gostei muito de silicone mix e eu resolvi comprar mais dois, a menina que me vendeu falou assim, ó Susana, eu tenho mais dois, você quer? Eu falei, se você parcelar, eu quero. Então ela vendeu e eu tenho os dois. Gente, é muito, 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 muito bom esse silicone mix aqui, eu tô apaixonada, o cheiro é excelente, fantástico, tudo de bom. Comprei também esse mês, é, seda, cocriações, reconstrução estrutural progressiva. Na verdade, essas comprinhas são de dois meses, então, eu já usei muito, tipo, tá aqui, ó, meu shampoo, tá? De shampoo eu ainda comprei esse aqui da Dove, que é de 400ml e tá, olha aqui, e eu gosto muito. Esse aqui é o Reconstrução Completa, também, com queratina. Eu não sei se eu mostrei já no outro vídeo de comprinhas, mas por via das dúvidas, eu estou usando esse aqui, o Reconstrução Profunda com Olhos Nutritivos, da Miele Gold. Tô gostando, assim, sabe? Não é um silicone mix, mas eu tô, não, 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 tô gostando. Esse mês eu comprei três desse aqui, mas eu só trouxe dois pra mostrar. Eu sempre vou comprar isso aqui, então sempre vai ter no meu vídeo de favoritos, sempre vai ter no meu vídeo de comprinhas, porque eu amo isso aqui, gente, é o Johnson's Baby Chega de Lágrimas e esse aqui é o Hora do Sono, tá? Por que que eu gosto muito desse? Sei lá, parece que desde que eu uso esse aqui, eu não tenho cravo, espinha, nada disso, sabe? Nem aquelas espinhas daqueles dias, parece que tem camomia, eu acredito, eu, aqui. E ele, é, gente, é muito bom, porque ele tira a maquiagem, se você tá com rima à prova d'água, demora mais um pouquinho pra sair, mas sai, sabe? Às vezes você esquece de passar de maquilante e ele tira tudo, então é excelente. Porque, ó, tá escrito aqui, ó, eu gosto muito. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia. Então, o que que acontece? É, eu sempre tive muita alergia a tudo. E eu fiz tratamento e tudo, mas sempre eu não tava as alergias no rosto. E desde que eu uso esse aqui, nunca mais voltou. Inclusive, foi o meu amor que comprou a primeira vez, a primeira vez eu até estranhei, mas ele disse que foi pra farmácia. E a menina da farmacêutica falou, leva esse que ela vai gostar. E deu super certo. E, tipo, eu já comprei uns 10, eu acho. Então, faz tempo que eu tô usando. Deixa eu pegar as coisinhas aqui. Comprei. Vamos ver o que que eu comprei. Comprei este batom de O Boticário Intense. É um batom líquido. Gente, ele é lindo. Eu acho que vocês já viram em algum vídeo, alguma coisa assim, sabe? Ele é tipo gloss, mas ele seca rapidinho. Não, mas é hidratante. É um batom hidratante, sabe? Não deixa sequinho, sequinho e assim por diante. Tá? Vamos ver o que mais. Comprei o CC Cream da Avon, que eu estou gostando. Ele não tem uma cobertura muito pesada, mas ele cobre todas as minhas manchas, os meus melasmas. Dá uma disfarçada muito boa. Muito boa. E o CC Cream tem aquela vantagem que é um creme, na verdade. Um creme com... É um hidratante com tom de base. Por isso que ele tem uma cobertura bem fraquinha, sabe, gente? Então, é isso. É isso. Por isso que eu tô gostando. Tem muita gente que fala... Demora um pouquinho pra secar tudo, mas eu tô gostando, tá? Comprei. Super Choque da Avon, que é uma máscara da Avon que eu gosto demais. Me super indico. E comprei o Mega Cílios da Avon, que deixou a desejar. Talvez seja boa essa máscara aqui, sabe? Mas como eu tava esperando muito mais, não acho tão boa assim, sabe? Se for pra escolher entre Mega Cílios e Super Choque... Nem comparação, escolho Super Choque, tá? Aí eu comprei um... Ah, comprei isso aqui que eu tô usando muito. Meu Deus, é a minha salvação. Você sabe que os lábios ficam muito mais ressecados no inverno. Mas como eu tomo Rocotan, eu preciso disso aqui 24 horas por dia, quase. Durmo com isso, acordo com isso, tudo. E eu tô usando demais. E é muito bom mesmo. É o meu preferido, gente. Comprei já balmes importados e várias coisas caríssimas. Tipo, de 40 reais, mas isso aqui é 15 reais e... É o melhor do mundo. Ai, comprei esse batom. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Deixa eu ver se dá pra aparecer. Se a luz... É um rosa. Ai, não sei onde que tá aqui. Ai, não vai dar pra pegar. Porque a minha luz é uma porcarinha. Mas é lindo. Lindo. Parece um da MAC, que eu esqueci o nome. Mas é lindo. Ele é da Firenze Cosméticos. E a minha prima tá vendendo Firenze Cosméticos. E eu amei. E comprei esse aqui, ó. Que é da Firenze Cosméticos também. Que é uma... Ai, meu Deus. Uma sombra em pó, sabe? Uma sombra mineral em pó. Então, ela é linda. Quer ver? É um douradinho, mas ela... Dependendo da sua intensidade, ela pode ficar só com os brilhos, gente. Linda. Eu achei linda. Linda, linda, linda. Apaixonada. E aí... Deixa eu ver se eu comprei mais alguma coisa. Porque daí eu recebi. Sabe? Essa aqui eu recebi da minha prima. Que tem um blog. Cristiane. Cris Artigos Femininos. Eu vou colocar o link aqui. E tem um canal no YouTube também. A gente já fez um vídeo. E eu recebi dela. Estratos da Terra. Ela fez um sorteio no blog dela. E eu ganhei. Coincidentemente. E eu recebi dela. Então, Cris, muito obrigada. Eu adorei. É... É da Estratos da Terra. Aquela, né? Que eu falei. Tá. Ganhei um sorteio também. Ganhei várias coisas nesse sorteio. Ganhei essa necessaire. Ela tem um canal. É a Vavá. Mas eu não lembro o canal. Vavá Make. Eu acho. Então, eu vou colocar o link aí. Aqui pra você. Ou aqui pra você. E aí, eu ganhei essa necessaire. Eu amei. Já tem coisinhas dentro. Eu levo todos os dias pra escola. Ganhei... Este... Nunca usei. Este estojo com sombras. Deixa eu ver como que é. Que lindo! Eu não tinha visto ainda, sabe? Olha. Deixa eu pegar. Olha, que lindo. Eu não tinha visto ainda. Porque eu tinha... Olha daí, gente. Ai! Porque eu tinha feito o negócio no rosto. Então, eu ainda não tinha visto, sabe? Mas eu adorei. Muito obrigada ao canal da Vavá Make. Ganhei dela também. Esse... Esses lenços umedecidos. Esse lápis aqui. Da Jasmine. Os lenços umedecidos são da Beliz. Beliz Company. Daí, esse lápis aqui é da Jasmine. Aquele kit que eu mostrei de maquiagem e da Fenza. Caso eu não tenha falado. Que eu não lembro. E um... Deixa eu ver. O que mais que eu ganhei dela? Ganhei este kit aqui, ó. De pincéis. Eu achei muito bonitinho. Pequenininho. Ah, não. Esse não é dela. Não, senhora. Esse aqui. Um kit super pequenininho. Tipo de viagem, sabe? Vem para blush. Pincel para blush. Para sobrancelha. Para os olhos. Esse pode ser para os olhos. Para os lábios. Mas eu vou usar para os olhos. E esse, esponjinha para os olhos. Que eu já até usei, tá? Dela só. Daí eu ganhei de uma leitora minha. Um carinho via correio. Que é esse óculos da... Óculos. Esse lápis da Fenza. E ele é um marrom. Tipo... Ai, puxando para o vermelho já. Assim, sabe? Em cor de terra. Achei muito bonito. Ela mandou essa sombra aqui. Da Fenza também. Tô cheia de Fenza. Que essa sombra é um pouco mais... Ai, rosadinha. Tá vendo? Ai, tomara que dê para ver. Porque essa aqui não dá. Porque senão faz uma bagunça terrível. Tá? E eu recebi da minha loja parceira. Uma maleta de maquiagem da Jasmine. Eu amei. Amei, 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 amei. Mas a maleta eu usei. Para colocar minhas joias. Isso tipo um porta joias. Mas veio este batom da Jasmine. Super bonito. Ai. Esse aqui. Esse outro. Tipo um cor de boca. Mais fechado. Que ele é mais aberto, né? É um pink. E esse é mais fechado. Ah, do sorteio da Vava Make. Olha que lindo esse esmalte da Ana Rick, mano. Ganhei também. É do sorteio esse aqui. Ainda minha loja parceira. Que é da maleta de maquiagem. Ganhei essas sombras super bonitas. Que é da Jasmine. Veio nas sombras, né? Lindas demais. Já fiz maquiagem com elas. Elas são 3D. Achei a coisa mais gracinha. Sabe o que eu gostei? Porque, tipo... Olha, igual eu não estou usando a maleta como... Porta maquiagem. Que daí eu coloco na minha penteadeira, sabe? Mas daí é só... Se você tiver a maleta, é só você tirar... Ah, quero usar isso aqui hoje. Coloca na bolsa. Olha que pequenininho. Lindo, 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 lindo. Olha que pequenininho. E as cores são incríveis. Nossa, eu super amei. Gente, olha que maravilha. Coisa mais linda, meu Deus. Lindo mesmo, né? Ah, esse aqui é com blush. Dois blushes e um pó. E esse também. Dois blushes e um pó. Será que são iguais, né? Não. São parecidos, mas não são iguais. São rosas diferentes. Só os pós que são iguais. Daí vieram esses dois blushes também da Jasmine. Na maleta. Então, um mais escurinho, um mais claro. Eu amo esse aqui, gente. Ele tem uma... Ele ilumina, assim, o rosto, sabe? Nossa, esqueci de passar blush. E ele é lindo. E eu gostei muito desse espelhinho da Jasmine. Ah, olha o que tem dentro. Sombras. Mas eu vou tirar daqui. Sabe por que que eu vou tirar? Você pode colocar... Ah, então. Veio esse espelhinho. Daí você pode colocar qualquer sombra que vem dentro da maleta. Aqui. Mas sabe por que que eu vou tirar? Porque senão eu não vejo o que tem. Daí eu não uso, sabe? Se eu não vir lá na minha penteadeira. Receber esse aqui da Dylos. Que é o pigmento da Dylos Color. Eles fizeram uma promoção junto com a Andresa Goulart. Eu fui lá no blog dela, me inscrevi e ganhei. Yeah! Aí ganhei e veio também na maleta de maquiagem, pincéis. Ah, dei um lápis. Um lápis de boca vermelho. Um lápis, tipo, prata, assim. Deixa eu ver. Azul, prata. Acho que é mais pro azul, né, gente? Mas é que aquele parece prata. Mas tá. Que bom que nem eu vou usar mais. Esse lápis preto, da Jasmine. E veio... Esse de delineador. Ah, veio um rímel também. Eu vou buscar daqui a pouco. Pincel para blush. Para sobrancelhas. Eu sei que eu já mostrei, mas esse é o outro. Ah, veio dois lápis. Dois lápis pretos. E esses pincelzinhos normazinhos. E recebi um da Garnier. Para o desafio Clarify. Desafio Clarify. Eu recebi um kit. Que vem com o tom da minha axila. Para que eu meça. Aí tem aqui o que é para a gente fazer. No desafio Clarify. O que eu tenho que fazer. Tá. E daí veio. Com esse desodorante. Que afina. Clareia e afina. E ele é, tipo... Enrolou, né? E esse aqui é... Em spray. E eu vou usar, experimentar e volto para contar tudo para vocês. Vou ver se funciona. Gente, se funcionar eu só vou usar isso aqui. E se não me der alergia, né? Porque eu só uso Dove. Porque Dove é o nível. Porque até o nível ultimamente está me dando alergia, sabe? Aí, eu recebi vários. Recebi cinco. Cinco mega bronzes desse. Da loja Magazine 10. www.magazine10.com.br Tem mais um ali que eu não peguei. E é isso, meninas. Então, vídeo de comprinhas. E alguns recebidinhos até o momento. É esse, tá? O que que acontece? O povo está pedindo. Faz vídeo de recebidos e não sei o que. Eu vou tentar. Vou começar a anotar a partir de agora. Mas é que eu coloco sempre nas minhas comprinhas. Vem, Adina. Vem. Opa. Ui, ó. Ai, que ui, ui. Eu coloco sempre nas minhas comprinhas, sabe? Então, o que que acontece? Ah, isso aqui que vocês não sabem que eu recebia. Ah, ah. Ah, esse aqui é o Online One Gold da MacPo Profissional. Isso aqui tem resenha no blog, hein? Vocês têm que dar uma olhadinha. Ou vai ter. Olha, que maravilhoso. Gente, isso aqui é muito bom, ó. Dez benefícios. Vamos ver. Repara os cabelos ressecados e danificados. Brilho, controle de frizz, desembarasso, surpreendente. Proteção térmica, toxidoso, proteção da cor. Melhora a escovação, volume natural. Previne pontas duplas. Prolongamento do penteado e leve fixação. Promete várias coisinhas. Dez benefícios e cumpre tudo isso. Então, é uma maravilha. Eu também recebi esse aqui, ó. Tava quase me esquecendo, tá? Então, foram esses alguns recebidos. Eu estava falando que, às vezes, não dá tempo. Porque chega... Cada dia chega um, entendeu? Tipo, por semana, assim, chega. E daí você guarda já no lugarzinho certo. Então, você não sabe. Mas eu sempre tento colocar no vídeo de comprinhas pra vocês, tá bom? Meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se vocês quiserem resenha de algum desses produtinhos ou se você já usou algum desses produtinhos, deixa aí no comentário. Porque eu adoro muito, muito, muito saber. Porque daí já faz uma resenha. Porque só eu que tenho que resenhar pra vocês. Resenha aqui embaixo por ali também, tá? Algumas meninas me dão dicas. Faça isso, Suzana. Experimente isso, experimente aquilo. E quando eu experimento, eu super, super adoro. Então, eu quero agradecer a todo mundo que deixou o seu comentário. E se eu cliquei em gostei aí pra mim, tá bom? Ajuda demais, demais, demais. Se você não é inscrita, inscreva-se no meu canal para receber os vídeos cada vez que eu posto no YouTube, tá bom? Gente, um super, um super, um super beijo pra vocês. Muito obrigada por me acompanharem sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!